O bloqueio tem que se deslocar, mas a defesa também. Detalheza a Sandra Pires comentando aqui no Sport TV. Val, Larissa, foi bola boa, bola dentro e agora é a bola do título. A coroa está a um ponto da Larissa. Veja como a bola foi dentro. Ela bateu no corredor, 20 a 19. Larissa perto do bicampeonato. Perto de ser pela segunda vez a rainha da praia do vôleibol brasileiro. Sacando a Val, Maria Elisa, Vivian, Maria Elisa, olha o bloqueio da Val. Esses segundos que a bola ficou no ar, uma expectativa grande. Poderia cair dentro, né? E aí terminaria o jogo. Veja aí, exatamente nesse momento, ó. Esse segundo da bola viajando e caindo fora, muita expectativa, 20 a 20. Vai a 2, Vivian no saque, Val e Larissa juntas. Larissa errou e a Vivian aproveitou, mas houve uma invasão ali, né? Fez uma rede com as duas mãos, a Vivian. É, no momento de decisão, 21 a 20. Perdeu a chance de passar à frente a dupla de branco. Olha lá, é, com as duas mãos mesmo. Rede, 21 a 20. De novo a bola do título pra Larissa. Errou. É o momento da decisão. Ô Sandra, você pode falar melhor do que ninguém. Esse momento que tá perto da conquista... É desesperador. É desesperador, né Sandra? É desesperador, né Sandra? Desesperador. Você quer não pensar que você pode ser a rainha, mas você pensa. E a outra pensa, ai meu Deus, eu quero ser, mas tô perdendo. Não tem jeito, é muito difícil. Tem que ter... Por isso é que a gente fala que o trabalho psicológico, que essa... Faz diferença mesmo, né? Faz diferença. Você tem que, na hora, você relaxar e pensar. O que tiver que ser vai ser, eu tenho que pensar na minha virada. Então é também um treinamento isso. No dia a dia, nessa situação difícil, de estresse, que você tem que criar no treinamento, você exatamente fica treinada, como se fosse bater na bola na diagonal no corredor. É isso. A parte emocional cada vez mais sendo treinada e importante no rendimento aí no esporte. E olha que bela bola da Val, em que diagonal pra cima da Maria Elisa. De novo a Larissa está a um ponto do título, 22 a 21. Pra dupla da Larissa. A dupla laranja, a dupla da Larissa, venceu o primeiro sete por 28, a 26. Vai sacar a Val. É a bola do jogo, é a bola da coroa. A bola do título pra Larissa. Val erra. 22 a 22, hein? É, o que a gente pode dizer desse momento? Exatamente, desconcentra, não tem outra explicação. Tem horas que você pode errar, tem horas que não pode errar. E a Vivian e a Val estão inteiramente envolvidas aí em ajudar as suas companheiras ali, né? Val. Larissa. Olha o bloqueio da Vivian. Bola pra fora. Bem explorado pela Val. 23 a 22. Tem mais uma chance, a Larissa, de ser rainha da praia. É a bola da vitória. A bola da coroa. A bola do jogo. E a própria Larissa vai sacar. Ela já fez aí três exes no jogo, hein? Coloca em jogo, em cima da Vivian. Maria Elisa. Vivian na largada, na diagonal. Bola na linha. Bola boa. 23 a 23. Demais, demais. Não é mole, não. Haja coração pra família. Haja coração. Pra nós que estamos aqui transmitindo, né? A gente assim, o Volve já sente a emoção. Imagina pra elas que estão ali definindo esse título importante. Maria Elisa vem pra bola, força o saque. Val. Larissa. Maria Elisa pegou. Vivian. Maria Elisa na rede. Enfiou a mão na bola pra cima da Larissa. 24 a 23. E volta a ter chance a Maria Elisa. Porque agora ela passa a frente. 24 a 23. Ao lado da Vivian. E tem a bola do sete agora. Vamos tirar o chapéu. A Vivian. Realmente. Olha que levantamento. Perfeito. Permitindo que a Maria Elisa atacasse. É verdade. Lembrando que a Maria Elisa precisa vencer esse sete. Pra forçar um terceiro. Tem agora a bola do sete. 24 a 23. Se a Larissa vencer esse sete. Termina o jogo. Ela será a rainha da praia. Muita responsabilidade pra Maria Elisa. Ela força o saque. Erra. Momento da decisão. É um problema. Sacou a viagem. Sacou na rede. 24 a 24. Mas ela arriscou. Porque agora ela tá com a vantagem. Então ela arriscou. Poderia também fazer o ponto. Quebrar o passe. Que ela sabe que tem que fazer isso também. Ela fez certo. Tudo ou nada ali. Agora a Val. Tocou na fita. E a sorte da Val. Sorte da Val. Pode significar sorte de campeã pra Larissa. Bola na fita. Ficou curtinha. Ponto. 25 a 24. A um ponto da coroa. Diga, Sandra. João Guilherme, depois desse ponto de saque. Nesse momento eu acho que a Larissa escolheu a passeira certa. Foi bem. Realmente uma grande escolha. Aí a Val. Sacando em cima da Maria Elisa. É o momento decisivo. Bloqueio da Val. Bloqueio da Val. E a bola foi fora. Nossa. Ficou a impressão de que a bola tinha batido na linha. 25 a 25. Vamos ver o que elas vão sacar, né? Qual vai ser a tática usada agora pra reverter esse placar. E foi fora a bola mesmo, hein? Larissa. Val. Pegou a Maria Elisa. Que jogo. Vivian. Maria Elisa na largada. 26 a 25. A vantagem volta a ser da Maria Elisa. Com esse ponto ela conseguiu a vantagem. 26 a 25. Tem a bola do sete e a dupla de branco. Vivian sacou. Larissa. Val. Bloqueio da Vivian. Vitória no segundo sete da dupla de branco. Dupla de Maria Elisa e Vivian. Teremos o tie break. O terceiro sete pra definir a rainha da praia de 2010. Já percebeu que vale a pena ficar ligado, hein? Já já a decisão do rainha da praia. Pra você acompanhar com a gente. Já já tem o terceiro sete. Sensacional. O segundo sete também, Sandra Pires. Poxa, eu acho que o telespectador aí merece assistir, né? Aprender mais um pouco pro vôlei de praia. E as meninas estão de parabéns. Levar pro tie break. Um jogo equilibradíssimo. Mostra determinação, a vontade de vencer. Sabem que só daqui a um ano que vão poder competir novamente. E se estiverem no ranking, então é uma grande chance. Ninguém quer desperdiçar. É verdade. Porque o critério é a rainha do ano passado, né? As seis primeiras do ranking. E uma atleta convidada, né? No caso, a rainha do ano passado, a Sandra Pires. Esse ano não jogou, né? Porque encerrou a carreira no ano passado a Sandra. Mas esse aí é o critério de classificação. Aí as ilhas cagarras. Pra você que não conhece o Rio de Janeiro. As ilhas que podem ser vistas aqui de frente da nossa arena no Poço 10 na Praia de Ipanema. Que visual, hein? É a cidade olímpica do Brasil. É o Rio de Janeiro. E os seus cartões postais, né? A Praia de Ipanema, sem dúvida, um deles. João. Carlos Ferreira no clima da decisão. Ali embaixo vai, Carlos. E antes desse set decisivo, a Maria Elisa solicitou a presença de um médico aqui pra atendimento da dupla. Muito bem. E o médico está chegando. Nesse momento vem ali o médico. É pra Vivian. Coxa esquerda. Olha aí que problema, hein? Coxa esquerda da Vivian. Já é uma superação ter que atuar com um parceiro que você não conhece, né? Que não treina, não joga contigo. Agora tem aí essa possibilidade de lesão da Vivian. Deve ser uma contratura, né? Ele está botando ali um spray. Exatamente que dá aquela... Analgésico, né? Imediato. Alívio imediato, né? Muito bem. Aí está a coxa, né? Que está com problema. A Vivian se queixando ali de dor na coxa. O Mark está ali junto com ela, que é o fisioterapeuta. Pois é, vai na base da garra, Vivian. É, porque é um torneio que te exige demais. É um torneio que você passa do limite. Começo de ano, então você está ainda entrando em forma. Não está a 100%. Então é superação total. Mas eu acho que esse tipo de lesão não vai impedi-la de continuar. Jogando bem como ela está jogando. Ali é a Maria Elisa. Olha aí, rapaz. Aproveitando ali, remando em cima da prancha de surf. É uma prancha maior, né? Então, pessoal, esse aí é o Stand Up Pedal. É que o pessoal... É, pois é.